Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na noite desta sexta-feira, a Brigada Militar de Turu Sul apreendeu dois adolescentes. Os policiais militares tinham conhecimento que no início da noite havia sido furtada uma motocicleta na área urbana do município. Em patrulhamento ostensivo, os policiais militares visualizaram dois indivíduos em uma motocicleta Honda CG 125. Na abordagem, foi informado que um dos adolescentes havia comprado a motocicleta por R$ 800 em Turu Sul. Foi realizado contato telefônico com a proprietária e a qual confirmou que era sua motocicleta furtada. Os adolescentes foram conduzidos ao hospital de pronto-socorro e, posteriormente, à delegacia de Pelotas para a realização dos procedimentos legais.